olá bem vindo eu sou dan robson hoje vou trazer uma dica aqui é que sobre o cubo de canai é mais para quem não conhece quem está iniciando no diabo no diabo 2 ele era o cubo oradrig aí agora mudou de nome porque um dos integrantes que um dos criadores do diabo morreu né que era não sei o primeiro nome dele mas era canai né então esse ficou o nome do novo cubo chamando cubo de canai bom primeiro passo é saber onde encontrar o cubo de canai você vir aqui no mapa vou mostrar aqui você vai encontrar o cubo de canai no ato 3 está bem aqui nas ruínas de chesheron nas ruínas de chesheron você vai estar no mapa do nível 2 então você vai estar sempre nesse quadradinho aqui assim vão ter dois quadrados no segundo mapa no segundo level desculpa que vai ter esse formato aqui é onde você vai estar encontrando o cubo de canai tá clicou aqui você vai adquirir ele tá como eu já peguei então não vai aparecer aqui o zottonkel falando um monte de coisa então você vai estar sempre com ele tá um pouco pode ir em qualquer ato tá qualquer ato você for no acampamento você vai estar o cubo de canai junto com o zottonkel eu vou mostrar aqui as funções eu peguei alguns itens aqui durante a partida para mostrar para você o que é possível fazer com cubo de canai tá bom primeiro passo você vai estar aqui com o próprio zottonkel né ele que vai estar deixando você utilizar o cubo de canai e tem várias funções tá bom as funções vai ver nessa aba aqui nesse livro tá e é onde você vai encontrar aqui ó raças e seitas que elas vão fazer você ter acesso a funções do cubo de canai são dez funções tá vou mostrar a função número um bom a função número um seguinte você vai ter o cubo de canai aqui tá são cada cada parte dele nessa para extrair o poder lendário como seria além das suas passivas normais é do que o próprio set da aqui todos os animais tá se vir em detalhes você perceber que tem aqui olha lá poderes de cubo de canai vendo arma armadura e jóias então esse esses poderes tá que são os poderes amarelos vou te mostrar onde que estão é aqui se eu pegar logo as armas assim já faço já um uma brincadeira com elas também vou pegar uma gema também aqui eu vou pegar um leve noventa e um bom na receita do leve do então você vai perceber o seguinte tá vendo aqui ó essa arma ó essa arma o poder dela lendário né a ruína da foice a runa da foice maldiçoada da foice nevasta agora tem 100% de chance de aplicar uma maldição e causa você tantos por cento a mais dano ao inimigo dos modificados então o que acontece na página 1 aqui tá você está aí nesse poder lendário tá vendo ele precisa o que ele está pedindo esses itens o item o item não precisa ser ancestral tá pode ser qualquer lendário é que como eu já tenho três quatro armas boas então você quer a piorzinha então vou usar ela para te mostrar para vocês você vai precisar desses itens tá vendo ó uma runa uma dama na noite isso aqui você vai encontrar fazendo caçada tá então você pode perceber aqui ó que eu já tenho uma runa a runa tem 251 a doma da noite tem 139 então isso aqui você fazendo caçada na caixinha lá dos ratos né cada caixinha dependendo do level dela vai te dar de 3, 4 até 16 itens isso daqui você vai precisar muito disso aqui tá e também uns 5 sopros então você vai ver que eu tenho 900 sopros como vai funcionar você pode perceber aqui ó vamos colocar na arma tá na arma deixa eu fechar essa parte aqui ó eu não devo ter ainda essa arma aqui no extraído com danai tá vendo ó ela não habilita tá vendo o que eu preciso fazer eu vou ter que habilitar eu vou vir aqui ó na aba 1 né eu posso pôr em preencher tá porque esse item aqui ó tá no seu inventário tá então você vem aqui preencher tá preencheu já tudo que você precisa né não se preocupa não que vai colocar 200 e pouco aqui ou que você tiver mas vai usar só apenas um tá de cada um você vai colocar sua arma cá sua arma aqui né e você pôr transmutar pode perceber ó é eu não tenho ó vou pôr transmutar tá ele vai desaparecer só que esse poder vai entrar lá ó tem certeza que você quer ó lá a extração de poder lendário vai consumir o item lendário tudo bem vou destruir ó consumiu né você vai perceber que agora que eu disse que eu não tinha agora já faz parte tá vendo isso é a parte número 1 vamos ver a receita agora da página 2 o que que ela faz bom isso aqui seria dar um reload tá vamos pegar aqui um algum item que eu queira para rerolar que acho que tá fraco vamos ver se tem no meu cubo página 2 o que eu poderia melhorar aqui não tem nada assim que posso falar assim ó vale a pena pegar um moletinho aqui ó esse aqui ó pena esse aqui é um moletinho aqui por mais que ele tenha algumas algumas funções não sei porque eu guardei essa porcaria tudo bem vamos lá eu vou mostrar pra vocês só que ele pode vir pior tá ele pode vir melhor ou pode vir pior bom aqui ó a página 2 que que ele faz ó olá é ele vai usar esses itens tá só que vai usar 5 cada um 5 o que eu quero usar o lendário tá pode ser ancestral ou não só vale a pena fazer isso com item que é digamos ruim tá porque esse aqui eu vou até destruir ele porque não tem muita função para mim tá bom ele pode vir pior ou melhor vocês vão perceber que isso aqui é um item ancestral ou tal né e aqui ó ele pede um item lendário tá 5 de cada item lá ó 5 cada um ele vai pedir 5 tá vai pedir 50 almas né então isso aqui você vai conseguir destruindo seus lendários vai virando alma você vai pôr preencher tá esse página 2 tá então o transmutor que que veio é uma porcaria mas tudo bem só pra mostrar pra vocês funcionar bom vamos para a página 3 isso pra você cair em aprimoramento ah tá isso aqui é o seguinte eu vou pegar um já um já um item aqui então umas coisas que eu tenho amarelinha no meu baú vamos para a página 3 sobre essas coisas aqui ó eles vão entender o que eu vou querer fazer eu queria melhorar minha força tá minha fome minha força ancestral infelizmente ela não veio tão por mais ser ancestral ainda podia ter vindo melhor mas ela não veio tá então na página 3 você tem condições você vem fazer armas tá pode vir uma arma vai vir uma lendária automaticamente tá você pode vir aqui ó ele pede ele pede aqui também não 25 itens dos 25 sopros né 50 peças amarelas 50 azul e 50 amarela é azul pó que são velado por cano e peças reutilizáveis você vai vir aqui ó pôr preencher tá e põe sua arma lá você quer passar uma arma é o que for então essa arma essa arma que eu comprei no ferreiro que eu craftei né você vai transformar ela numa lendária se você vir transmutar ó ó pior que eu tenho uma arma melhor que essa tá e aí você vai fazendo isso sempre ó vem lá preencher tá vendo transmutar ó veio outra dessa aqui amarelinha amarelinha não veio outra dessa aqui lendária mas eu acho que a lendária segunda veio ruim tá você veio um pouquinho melhor é muito boa isso aqui bom vamos para a página 4 a página 4 convertente de conjunto tá um seguinte pode ver que eu tenho uma luva aqui tá ela faz parte de um conjunto digamos que eu para o meu set faltasse um peitoral ou faltasse um elmo tá que você vai fazer você vai preencher aqui tá e você vai colocar o item em conjunto ele vai pegar esse item em conjunto faça isso com um item que você tenha repetido tá não faça com um item que você tem só ele tá você vim preencher ó itens resultantes não podem ser ancestral ó eu tenho que ser um item aqui no ancestral então deixa eu fazer um ele não pode ser ancestral ele não pode fazer isso aqui ó com peça aqui vamos colocar nossa vou ter que fazer um item aqui só pra vamos colocar aqui preencher já tem que vir o item verde nossa não quero coroa de leoric vai preencher e o que acontece nossa para de vir esses itens aqui vamos passar outra calça aqui ó eu quero eu quero só o item verde inacreditável vou ter que comprar um zelmo e craftar eu tenho algum item verde tá pedindo um item verde que não pode ser ancestral para poder dar reload tá e é o seguinte só funciona com os itens de sete que tenham três ou mais peças tá adianta você falar assim ah daí eu posso pegar lá vamos pegar o rosa dos ventos tá vendo ó rosa dos ventos e amuleto né se você tem como são duas peças só não adianta querer converter porque ele não aceitar tá ele só converte isso com itens que são de sete que tem mais peças nossa eu não tenho pode ser de um item velho né não tenho bom deixa eu ver se eu tentar fazer aqui deixa eu fazer uns itens aqui vai só uns vamos fazer botas só pegar uma bota amarela aqui ó vamos fazer cinco se eu conseguir pelo menos alguma deve vir né vou mostrar pra vocês o que tem que fazer tá vou de novo lá vamos lá pegar no eu tô indo tudo na página três tá porque não tem nada a ver que eu tô explicando mas só pra vocês eu quero fazer um item aqui aqui veio meio um ratma beleza vamos voltar pra onde eu tava lá aquela hora eu tava na página aqui ó página quatro tá então digamos que eu tô com um ratma né que é a bota agora vai olha lá o item não pode ser resultante ou o item resultante não pode ser ancestral beleza preenchi e desmutei isso ó funcionou tá vendo sabe o que acontece eu transformei uma bota numa calça digamos assim pô não é a calça eu quero o elma aí você vai ter que ficar preenchendo e tentando re-rolar ó vai vir peitoral preencher e re-rolar isso na página quatro tá ó agora vem o elmo pô você vai conseguir o elmo beleza é isso que você vai ter que fazer até conseguir o item mais fácil com o item repetido digamos que você tem lá você tem lá dois duas botas né e falta um elmo aí você pega uma bota pior e faz reload nela tá vamos para a página cinco o que que ela faz item requerido do nível de ah então isso aqui que eu não acho interessante olha o que ele pede tá na página cinco ó eu não acho isso interessante fazer vamos pegar aqui deixa eu pegar uma arma que tem engaste é tá bom vamos pegar aqui ó facilidade hum deixa eu pegar uma arma minha que é boa deixa eu pegar essa arma aqui ó o que que ele quer fazer aqui ó ó na página cinco na página cinco o que que ele fala ó é ele vai reduzir o nível requerido tá então pode ver que essa arma aqui ó o que que ela tem essa arma ela tá ela tá sendo o que que ela pede pra ser e você tá com o level personagem novo né então você só pode usar essa arma quando ela estiver no level setenta tá olha lá nível requerido lá embaixo nível requerido o único bem aqui embaixo assim ó então assim o único equipado né nível requerido necessário setenta se você colocar essa gema aqui ó vai tá pedindo e eu vou pôr transmutar o que vai acontecer ele vai pegar uma gema dessa tá que ele tá pedindo level 25 mais vou fazer isso não vou fazer isso agora tá porque ele pede pra você colocar essa gema aqui e transmutar então essa essa gema essa arma vai ficar sem level mas você perde a gema eu acho mais interessante você fazer o que é simples você vai pegar né essa essa arma você vai só engastar ela aqui dentro ó pronto tá vendo olha lá pra quanto foi o nível requerido tá vendo vamos fazer de novo pra vocês entenderem aqui ó porque que eu não acho que não vale a pena usar a página 5 como você vai pegar um personagem e vai upar ele né ó tá aqui ó tá vendo no nível no nível necessário tá com setenta ali em branco lá embaixo do rodapé tá vendo se eu pegar a gema aqui ó ó cadê a gema essa aqui da facilidade que já tá upada jogou na gente jogou aqui dentro ó automaticamente ficou nível 1 então é uma arma que você pode já upor no seu personagem do level 1 quando você começar a jogar com o novo set né é com o novo personagem que você vai upar e automaticamente você vai estar com uma arma forte upando e recebendo ali ó tá vendo ó e bom que a gema que ela faz ó que é o mais importante né ó ó ó abater monstros concede mais 5.050 de experiência rapidinho você vai upar então eu acho que a página 5 é uma página meio inútil que não vale a pena usar porque você acaba perdendo a gema sem necessidade entendeu vamos lá pôr de volta aqui ah deixa eu pegar um ratma aqui que eu queria colocar um vou destruir esse aqui primeiro antes que eu faça besteira né ok ó então vamos para a página 6 página 6 opa página 6 a página 6 é o seguinte digamos que eu estou com umas gemas né e eu quero transformar ela num outro tipo de gema e eu não tenho tá então o que você precisa fazer então vamos lá isso aqui vai transformar eu vou pegar 9 gemas digamos que eu tenha 9 gemas vamos pegar essa aqui ó essa vermelhinha aqui tá que é a rubi e eu quero transformar ela tem que ser 9 e 9 tá não precisa ser da última pode ser qualquer gema mas tem que ser 9 eu quero transformar essa gema aqui rubi em topazio tá eu já tenho bastante topazio mas eu queria mais então você vai vir na sininho tá no mato 2 você vai encontrar ela ó vem no mato 2 aqui ó na sininho você vai encontrar aqui as essências tá vendo ó então você compra a essência do topazio tem aqui de esmeralda, diamante e assim vai no meu caso eu quero transformar esse rubi tá em topazio compro uma essência dela comprei a essência tá vendo ó então eu tenho ali beleza então você vai vir aqui ó na página 9 ó vamos lá de novo mostrar pra vocês página 9 não página 6 né você vai colocar aqui sua gema 9 delas tá junto com aquele essência topazio junto com 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 a gema vendo aí vai pro transmutar vai transformou aquelas aqueles 9 rubis em topazio e assim vai ser qualquer gema que você colocar aqui dentro tá bom isso aqui eu vou deixar aqui um pouquinho isso aqui eu quero fazer vou pôr caldeção nessa parte vamos para a página 7 agora página 7 página 7 ó eu não coloquei caldeção aqui acho que eu pulei 1 né é eu pulei 1 aqui caldeção página 1 página 3 página 1 eu fui 2 página 2 se rolar 3 4 página 9 página 10 bom aqui é o seguinte digamos que eu tenho na página 7 desculpa pode perceber aqui ó que eu tenho menos itens brancos tá do que itens amarelo e azul então o que você vai fazer digamos que você vai colocar aqui ó ah vou colocar aqui um item eu quero ah tá digamos eu pego o item branco ele tá pedindo tenho preencher ok transmutar não é item branco ah não desculpa ele tá pedindo aqui vai transformar tá vendo ó qualquer item né eu vou pegar 100 dos meus aqui tá e vou transformar eles em amarelo ou em azul então vou pegar o item amarelo aqui ó e vou pôr transmutar pode perceber agora quer ver ó olha o amarelo tá vendo foi em 2018 84 entendeu ó de novo vou colocar aqui ó preencher só que ele tira do branco né ó vou pegar o amarelo e transmutar viu ele tirou do branco e colocou do amarelo vou fazer de novo ó pra vocês perceberem ó amarelo preencher e transmutar não é não o velado meu né que eu consegui transferir só que eu tiro do branco e faço do amarelo pra mim não vale a pena porque eu preciso o inverso né bom bom na página 8 que ele fala ó aí vou pegar itens azuis tá vendo ó e vou transformar em itens em branco ó o azul vale a pena vou pegar o azul aqui põe um preencheiro eu quero que ele transmute o item transmutar opa né azul né é esse aqui ó branco transmutar isso tá vendo então o que eu fiz eu transformei transformei o item ó pega um item desse né na página 8 preenchi então ele vai pegar o meu pó arcano né que eu tenho 14.900 transformar ele em branco que eu menos tenho e vai tirar sempre um do seu sopro da morte e transmutar você viu né aceitar agora pagina 9 a página 9 ele faz também ó é que eu tenho que guardar o item branco né porque eu não tenho você vai pegar lá o item amarelo vou preencher transformar o item amarelo em azul opa desculpa eu pego o item que eu quero que eu tenha sei vai pegar aqui e transmutar é isso mesmo ó aceitar então eu ponho lá o item eu pego o item azul preencher vai transformar esse item em azul em 100 pozinho azul né mas tirando do cristal velado é é bom que você faz isso aqui pra poder equilibrar pra equilibrar o seu o seu inventário porque sempre fica faltando né deixa eu pôr isso aqui eu tô precisando mesmo né vamo lá acima acabou meus azuis bom vamos para a página 10 a página 10 que é interessante caldessan você pode perceber tá vamos pegar esse elmo aqui tá esse elmo aqui é o atributo dele eu tenho 939 inteligência eu tenho chance crítico e tenho dano do mago esqueleto nem se ele vem primeiro se ele vem primeiro vai ser um pouquinho melhor só mas difícil né você pode perceber que eles não tem ó tá vendo ó caldessan e ó esse aqui tem caldessan tem ali ó 450 o meu tem tem o dano da arma tem lá o 10% de dano inteligência vitalidade e tem lá nível de desespero de caldessan o que acontece você vai colocar uma gema sua opada ela vai engastar essa gema no seu item tá pode ser qualquer coisa anel amuleto arma mojo o que tiver que você colocar ela vai engastar então quanto mais alta sua gema tiver com caldessan mais alto vai ser o level que você vai ter mais inteligência vai dar pra você aqui nesses itens tá então como funciona vamos tá bem com calma aqui ó você pode perceber que ele pede um item ancestral tá tem esse ancestral ele não aceita um um item ancestral olha ele pede uma gema lendária tá o jalpada pelo menos acima do level 30 tá vendo então ele fala que pra poder fazer isso ele tem uma gema do 30 pra colocar numa arma no 40 no no anel ou no amuleto né 50 se for no item de 7 eu acho que só vale a pena colocar a partir do do 80 até pode por 50 mas é que assim pra bater recorde se for acima do 80 você ainda não tá perdendo tanta já demora upar uma gema então vale mais a pena sentar upar ela e ter um pouco mais de trabalho e ter mais uma condição de fazer um recorde eu com ela no 90 não sinto tanta dificuldade dos tops 10 que estão fazendo com gemas sem sentir um pouquinho a 90 ainda dá pra equilibrar um pouquinho ah tá e pede também 3 gemas que você precisa tá vendo aqui ó no caso eu quero colocar inteligência então eu preciso colocar 3 topazes tá então você vai vir aqui né coloca o topazes pega 3 quem não sabe você aperta o shift tá segura na gema ó vai aparecer esse menuzinho aqui você aperta 1,2,3 e pega o 3 e pega o 3 vamos lá de novo tá ficando um pouco longo o cubo de canaia aqui mas é o que tem que fazer pra vocês entenderem entera é a página 10 então você vai pegar ó pega de novo o item que eu quero transformar caldeçã tem que ser ancestral não aceita se não for ancestral tá tem que ter essa labinha dourada ou o primeiro né no caso que seria ideal né mas tudo bem você pega uma gema já upada tá aqui eu vou passar 90 e vou colocar o topazes tá pode perceber ó ó se eu passar o mouse aqui vem lá embaixo tá vendo ó mudanças de atributos lá embaixo tá vendo o dano não aumenta nada tá resistência menos 23 ali embaixo vermelhinho e recuperação quando eu colocar o caldeçã aqui ela vai me dar mais atributos e provavelmente ali o dano vai aumentar um pouquinho mais tá e você vai simplesmente colocar aqui e transmutar eu vou perder essa gema eu abrir a gema e vou perder também essas duas gemas eu vou perder tá mas elas vão engastar no meu elmo vai ficar engastada ali dentro e vai ser esse atributo vai ficar dentro ah digamos que eu tô pô Dan eu arrependi pôr uma gema 50 e quero pôr uma gema aqui 80 100 não tem importância você vai fazer o mesmo processo só que a gema que você colocar lá vai substituir a anterior tá não vai somar vai substituir e vai deixar ali dentro com mais com mais atributo vou pôr transmutar aqui tá você pode perceber ó e sumiu do meu inventário de todo lugar tá mas o que ela fez olha lá olha ali embaixo ó tá vendo já engastou lá o meu elmo já tem lá inteligência chance crítico o dano magosqueleto e mais 455 de inteligência que já aumentou 3.6 então você vê que essa gema aqui ela aumentou em 3.6 o meu dano agora imagina com 13 vai ter mais ou menos aqui 40% a mais de dano no perfil tá e página e página 10 é a última página bom pessoal espero que tenham gostado do tutorial do caldeçã tá ficou um pouco longo mas é muita gente conhece tá eu vou até colocar caldeçã em todos os itens aqui tá tá quem não conhece pelo menos fica uma boa dica pra poder começar aqui e entender que é assim que você faz os recordes tá porque você vem aqui ó com classificação você vai você não vai ver ninguém fazendo recorde tá vou pegar o top 1 aqui pra você ver ó detalhes de herói todos eles tem caldeçã tá vendo ó esse aqui tá pondo caldeçã 110 tá vendo ó 110 103 110 110 110 isso aqui torna o seu personagem de 40% pelo menos 40% mais forte de 40 e 50% mais forte do que o normal é isso aí pessoal quem não conhece o canal deixa aí seu like seu comentário indica pros amigos aí que cada semana eu posto um ou dois vídeos no álbum aqui de Diablo 3 falou pessoal até mais valeu